Fala aí, beleza? Foi por volta de 1989 que comecei a ser aficionado pelo gênero Biraimã. Quando visitei o meu primo em Campinas, interior de São Paulo, para o seu aniversário. Mas acho que fui eu que ganhou o melhor presente. Quando cheguei lá, em um dia anterior, no sábado, ele me disse que tinha umas máquinas de flippers muito loucas num bar perto da casa dele. Uma de porrada, uma de espada e outra de guerra. A máquina de porrada era Double Dragon, a de espada, Golden Axe e a de guerra, Cabal. Quem sabe eu ainda fale de Cabal aqui no canal, pois o jogo também é muito bom e viciante. Mas como já falei de Golden Axe antes, hoje falarei dele, Double Dragon, que inspirou muitos beat'em ups como Final Fight e Gang Wars existirem. Fique ligado nas dicas e macetes que tenho dele para mostrar. Se você tomar cuidado com algumas fases, dá para fazer final com uma ficha tranquilo, que é o que eu vou fazer aqui. Antes de iniciar o gameplay, preciso fazer overclocks das CPUs emuladas do hardware original. Dessa forma, eliminamos o Slowdown ao jogar. Ou seja, aquela lentidão quando tem muitos inimigos na tela. Aqui na CPU Main, vamos colocar 200%. É só deixar pressionado a tecla Ctrl mais a tecla de direção para a direita, até chegar aos 200%. E aqui em CPU Sub, vamos deixar em 140%. Observe, estou usando uma versão antiga do Mami, a 0.129 de 2008. Nas versões mais novas do Mami, não possui essa opção, creio eu. Se você souber aonde fica, deixe a dica aí nos comentários. Logo que iniciamos, não temos muito tempo de conferir os botões de ação, então seja rápido. Nesse game, são 3 botões que representam chute, soco e pulo. E podem ser usados separados e também combinados aonde geram golpes especiais como a cotovelada e a voadora giratória. Se você ficar assim, subindo e descendo, verá que o inimigo faz a mesma coisa e não avança muito em sua direção, pois ele precisa que você pare para poder ir até você. Quando você parar, o inimigo te alcançar, ele desfere um ataque automático. Isso também acontece se você passar por ele na mesma linha que estiver andando. Você pode fechar esse game só com cotoveladas, mas deve saber driblar os inimigos na tela para o uso desse golpe. Se falhar, poderá apanhar feio. O ideal desse game é usar as combinações de cotovelada, chute altos e agarrões com cotoveladas. Eu uso muito dessa sequência. Eu dou uma cotovelada, chego perto, fico dando chute alto antes que o inimigo levante, pois isso faz o mesmo levantar agarrado automaticamente. Aproveito, dou algumas joelhadas e jogo ele para o outro lado. Essa é a maneira mais rápida para acabar com o oponente. Essa mina aqui, o nome dela é linda, mas parece mais uma baranga. O chicote dessa vaca arranca bastante energia. A melhor pedida é dar chutes ou cabeçadas antes que ela levante. Mas, avançando um pouco, sai o primeiro chefe, Bolô. Por muito tempo, todo mundo chamava ele de Abobo. Mas descobri por tempos atrás que o nome designado para ele era Bolô, em homenagem ao ator chinês e artes marciais Bolô Yang. E Abobo seria para o que se parece com o BA ou Mr. T, que no caso é o chefe dessa fase, que iremos ver daqui a pouco. Aliás, na época, chamávamos esse primeiro chefe aqui, ou melhor, subchefe, de Android. O segundo de BA e o terceiro, que é verde, de Marciano. Aqui tem o primeiro cara da faquinha. Pressione o botão de chute antes que ele solte a faquinha, ou melhor, enquanto ele estiver soltando a faquinha. Hora de enfrentar o sósia do BA, o Abobo. Você pode ficar nas cotoveladas, passando para o outro lado rapidamente, repetindo sempre o processo antes que ele chegue perto de você, veja. Ou pode ganhar mais rápido dessa forma, socando bem rápido de longe e ele tentará chegar perto e vai levar uma bifa. Nunca fique perto demais ou desfira os chutes se estiver na mesma linha que ele. Aqui já na segunda fase, iniciamos o game aqui na área industrial da cidade. Logo aqui temos capangas e dinamite e eles mesmos, se você tiver uma boa ginga, você consegue fazer eles próprios se destruírem. Ou seja, eles jogam dinamite, depois voltam e acabam se explodindo eles mesmos. E aqui também tem algumas partes que a gente pode escalar. A manha aqui é usar a tela para se livrar dos inimigos, como esse buraco aqui, por exemplo. A única coisa que gosto de pegar em Double Dragon são as facas, ou então alguns latões. A manha aqui é a tela para se livrar dos inimigos. Eu costumo ficar aqui do lado do elevador e desferir a invencível cotovelada enquanto o chefe não sobe, para pegar esses caras que saem aqui do elevador junto com essas barangas. Esse chefe se chama Jeff e possui os mesmos movimentos que você, por isso cuidado, ele também sabe como se livrar de agarrões. Bom, agora descemos, vamos para a terceira. E aqui tem um bug muito sinistro. Se você tiver aqui com esses dois inimigos, por exemplo, e pegar um e jogá-lo do lado esquerdo do canto inferior, ele simplesmente vai ao limbo da tela. Ou seja, ele morre. É um bug sinistro isso. Vamos pegar esse aqui também. Ah, esse aqui já está perto de morrer, tanto faz. Vai morrer do mesmo jeito. Uma coisa legal, ou pode ser um bug do jogo, é quando dois oponentes te cercam. Se você derrubar um na cotovelada e ficar em cima dele dando um chute para em seguida já agarrá-lo na cotovelada, enquanto ele levanta, o outro fica esperando. E mesmo se ele der soco em você, não te acerta. No meu gameplay anterior de Golden Axe, falei sobre a inteligência artificial, que era baseada em estados, e sua posição no eixo X e Y para a tomada de ações, ou seja, horizontal e vertical, por parte dos inimigos. Essa inteligência artificial é meio que copiada de Double Dragon. A diferença é que aqui nesse game, os inimigos podem dar a volta e mudar de lado constantemente. E o tempo da paradinha e dar porrada em você é muito mínimo, então fique atento. Para compensar isso, os desenvolvedores do game deixaram seu player bem veloz, o que é bom para fugir de muitos inimigos na tela. Essa é a parte que vou poder usar bastante das faquinhas à vontade. E também usar os buracos ao meu favor. Veja só. Bolou? Nunca foi tão fácil derrotar dessa forma. E chegando nesse ponto, tem o primeiro obstáculo rouba-ficha de Double Dragon, a ponte quebrada. O esquema é a gente ir andando pela beirada, dessa forma que eu estou fazendo, pule, caindo na outra ponta, já tomando cuidado com a bobo que vai vir do outro lado, que pode te jogar no vão entre a ponte, daí tu perde uma vida e volta do outro lado, ou seja, do lado esquerdo para pular pontos novamente. Tome cuidado para não ir para frente, para chamar mais dois capangas, que vão só te atrapalhar. Ai! Esqueci desse cara. Mas toma de volta. Bom, agora é sussa. É só derrotar esses dois idiotas aqui e prosseguimos. Bom, aqui eu vou mandar um pouco. O inimigo vai estar bem lá na frente. é só derrotar esses dois vão UX. É só derrotar isso fazer nada. E aqui vem dois bolos como subchefe, se der aqui para eu travar um e bater em outro, vamos ver se eu consigo Travar um, vamos ver se eu consigo travar, acho que agora eu consigo travar um, ah travou, agora é só matar esse, lembrar que ele já vai destravar Bom, essa cotovelada na realidade é o golpe mais apelão de todo jogo Aqui nós teremos bastante capanga similar ao jefe, então é melhor você tomar cuidado de agora em diante, ser bem rápido nos controles Porque você pode morrer fácil E não tente agarrar esses caras aqui que eles conseguem sair e te detonar, eles também conseguem agarrar você, tome cuidado Ai, vi esse E aí Tchau, tchau. Bom, nessa parte não tem que comentar, é só você ir devagarinho e detonar um de cada vez. E agora, o chefe dessa fase. Ou seja, o abobo verde, aquele que a gente chama de marciano. Aqui é o esquema, é você subir, dar a cotovelada, deixar ele aí em cima. A ideia é ele ficar aí em cima, né? Mas acho que não vai dar. Agora sobe de novo, cotovelada, desce e vai repetindo o processo até ele morrer. Opa, ficou travado, deixa eu ir pra frente, vem um pouquinho pra cá. Pronto, destravou, de novo. É, agora já era. Só detonar ele aqui e já era. E vamos pra última fase. A fase que rouba mais ficha do novo. Aqui você tem que ir bem devagarinho na ponta, do jeito que eu tô fazendo. Esperar a primeira pedra. Vai novamente devagarinho. Dá mais um tempinho, vai mais pra frente. Isso, vem outra pedra. Agora vamos bem mais pra frente. E aqui não avança tudo. Aí, pedra passou. Outra. Aqui a mesma coisa. E torcer pra essa pedra não vir. Ai, de novo. Bom, beleza. Ela não veio mais. E a lança não vai te pegar mesmo. É, só que aqui... Pô, tu vacilei. Bom. Ah, tô até vendo. Vai, idiota. Vou pegar esse trouxa aqui. Outra parte que pode te roubar a ficha. E agora aqui na frente, nessas duas lanças. Pare até aqui, mais ou menos. Você tem que esperar entre três ou quatro lanças em seguida. Ó, ele não deu ainda. Espera. E você, na hora que você for pra frente, já dá um pulo. Ó, vai ser agora, hein. Pula. Aí, aí não pega. Ih, tem que defender a vaquinha. Tacar outra faquinha. E agora, de novo... Ih, timer. Errou. É, isso acontece. Ou seja... Perdi a vida na bobeira. Ou seja, passei as armadilhas e perdi a vida com esse idiota da faquinha. Fazer o quê? Bom, o ideal aqui é usar somente essa ficha, né. No caso, já estou meio enferrujado, né. Antigamente eu fazia isso em Perfect. Mas, hoje em dia, é só mesmo pra mostrar os macetes. Pra quem ainda não sabe, usar isso pra chegar fazendo o final com uma ficha. Coisa que não é difícil em Double Dragon, né. O problema pra matar esses dois é esse espaço curto que a gente tem aqui. Pra não cair nas lanças ali embaixo. Bom, agora aqui, estamos chegando na fase final. É só matar os capangas. Esperar o Willy chegar. Com a metralhadorinha dele. E descer a lenha nele. Não se preocupar com os outros que tentam ajudá-lo. São aqueles... Os capangas mais rápidos, no caso, né. São aqueles amarelos. Tem um esquema que dá pra usar com esse grandão, esse bolô. Que é ir até lá no... Lá na frente. Onde tem aquele... Aquela sacada onde o Willy fica. E você consegue fazer ele te jogar lá em cima. Ou seja, o bolô, o abobo, né. No caso, você consegue fazer um esquema pra ele te jogar lá em cima. E você mata o... O chefe final sem ele precisar descer. Mas eu não gosto muito disso, não. Bom, agora é a hora do chefe aparecer. Eu não queria ter pego esse bastão, mas fazer o que agora? Eu vou ter que fazer final com esse bastão mesmo. Porque se eu vacilar ali, ele me mata. Mas não é tão difícil também, não. O problema é o alcance do bastão, né. Porque na hora que você para, os inimigos conseguem dar mais dois passos pra trás. É por isso que eu não gosto de pegar o bastão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá na hora dele morrer, né? Tá na hora até morrer E agora os outros capangas vão tudo embora O chefão morreu E o bastão sumiu Bom Como todo jogo de Ibirinha Você salva a mocinha E acabou Se você estivesse jogando com outra pessoa Você teria que fazer um contra aqui com ele Pra poder disputar a mina Então já era E os créditos finais Bom Esse gameplay é isso E no próximo gameplay que eu trouxer pra vocês Eu vou estar jogando aí o Final Fight E mostrar também a análise técnica desse jogo Juntamente também com o gameplay com os macetes Mas pra fechar o ano Quis jogar esse jogo no dia 31 de 2017 Porque esse ano Faz 30 anos que esse jogo foi lançado nos fliperamas E realmente é um clássico que Originou todos os beat'em ups que a gente conhece hoje Bom Então é isso E um feliz 2018 pra você Falou Japão Música Amém.